O mental do goleiro pra defender. Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. E ele tira o perigo dali. Escanteio de novo. O goleiro tava bem posicionado no escanteio. Lukaku. Que roubada de bola, hein? Kusmanovic. E foi mão, hein? Pelo menos é o que o juiz tá dizendo pra gente, ó. E o árbitro tá certo. Daqui de cima dá pra ver que ele realmente tocou a mão na bola. Uma tabelinha das antigas. Bola dominada na ponta. Bola dominada na ponta. Wilshere. Shaquiri. Segura o goleiro. E o juizão apitou. É pênalti. E o time vai ficar sem o goleiro. Tem cartão vermelho na mão do juiz. E o time vai ficar sem o goleiro. 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 É caixa, é caixa, é gol de pênalti. Foi uma cobrança com muita confiança. Não deu para o goleirão. Ele treina pênalti durante a semana, Thiagão. Isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Vale a pena ver o jogo. O jogo é o jogo. Teste o jogo. Tem de manhã. Teste o jogo. E faz tempo. Foi um jogo. Foi um jogo. Foi um jogo. A CIDADE NO BRASIL